Olá, eu sou a Alemá, editora do portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, Birgit Keller Marsili, sócia proprietária da Lavaltique Lavanderia e Costura, nos fala sobre o diferencial em atendimento, sustentabilidade, maquinário e insumos, resultando em um serviço de excelência com ética, tecnologia de ponta e atendimento personalizado. Quero muito agradecer a oportunidade para a Ale de poder gravar um Flashcast e a gente falar um pouquinho sobre a Lavaltique Lavanderia e Costura. Muito obrigada, sou fã do Flash Curitiba já há muito tempo e tenho um carinho imenso pela Ale, que inclusive participou desde a minha primeira inauguração de todos os meus eventos e está também trabalhando agora com a nossa divulgação. Muito obrigada pela oportunidade. A Lavaltique Lavanderia e Costura, ela está no mercado de lavanderias desde 2013. Na verdade, no início, nós trouxemos uma franquia Lava Seco para Curitiba, mas depois de alguns anos, a Lava Seco saiu do mercado de franchising e nós entendemos que a gente poderia ter a nossa marca própria. Mas a gente não poderia chamar ela de João Maria Lavanderia, mas sim, a gente precisava de um nome super bacana que nos representasse. E Lavaltique é realmente o que é o nosso propósito. O serviço diferenciado com produtos alemães, de uma empresa chamada Zeitz, há 139 anos no mercado, é altamente tecnológicos e todos biodegradáveis, inclusive com o selo EcoLab europeu. Tudo isso, pensando já, quando nós começamos a trabalhar com esses produtos, que a gente precisava fazer mais pela nossa sustentabilidade, pelo nosso meio ambiente e também pela nossa responsabilidade social. Com isso, implantamos outras promoções para a gente cultivar essa questão da sustentabilidade dentro da Lavaltique. Então, por exemplo, a gente tem também o uso dos equipamentos, todos importados italianos, e com controle de temperaturas, controles de quantidade de água, quantidade de produtos usados, para a gente também gastar menos. Não só gastar menos em forma de dinheiro, mas automaticamente nós estamos deixando o nosso meio ambiente mais saudável. Essa é a nossa proposta. Além disso, nós temos uma campanha bastante forte relacionada à questão da sustentabilidade, que é o retorno do cabide. O nosso cabide é personalizado. Ele é um cabide que vem do material reciclável, ele pode ser reciclável, mas ao mesmo tempo ele pode ser reutilizável. Então, quanto menos plásticos a gente colocar no meio ambiente, ou menos plásticos nós fabricarmos, mais sustentáveis nós também deixamos o meio ambiente. Com isso, a cada 20 cabides que você devolve na lavanderia, você ganha 10 reais em desconto em qualquer tipo de serviço. Então, chega uma hora que nem os nossos colaboradores de casa, nossas secretárias, não querem mais os cabides. Então, a gente devolve para a lavanderia e a lavanderia reutiliza. Assim, a gente cuida do nosso ecossistema. Além disso, fazemos também o recolhimento dos plásticos, do plástico que vai às roupas embaladas. Infelizmente, aqui no Brasil, a questão das embalagens plásticas biodegradáveis ainda fica muito cara, honrosa demais o produto. Com isso, a gente faz o recolhimento e temos o certificado de entrega nas usinas que fazem a reciclagem desse plástico. Então, nós coletamos, os clientes podem nos devolver e nós entregamos no lugar correto para não termos um descarte não autorizado. Uma coisa bem curiosa, só para vocês entenderem, para a gente ter um segmento de lavanderias, durante os seis primeiros anos de operação, eu precisava fazer a renovação do meu alvará de funcionamento junto aos órgãos, tanto Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como também na Sanepar, a cada ano, por ano. Ou seja, e todo esse processo, ele demorava três meses. Então, quando chegava nove meses, eu já tinha que começar o processo de renovação de novo. Com controle, com rigoroso controle de todos os afluentes, para que realmente a gente tenha certeza que não estamos jogando nada no meio ambiente. Como os nossos produtos são biodegradáveis, a nossa lavagem a seco, ela é feita dentro de uma máquina italiana. A cada ciclo de lavagem, o próprio solvente químico é destilado, filtrado e renovado, e volta para ser reutilizado. Essa máquina, ela é autossustentável e com isso a gente também não joga nada na rede de esgoto. Quando nós fazíamos os testes da Sanepar, muitas vezes o técnico que vinha fazer os testes dos afluentes, ele falava, nossa, mas como os métodos de vocês são rigorosamente testados e comprovados. E isso nos deu agora, depois de seis anos de operação, agora já estamos entrando no nono ano, nos deu o certificado de alvará com data indeterminada. Porque realmente seguimos todos os protocolos necessários relacionados à questão sustentável do meio ambiente. Juntando todos esses processos e também valorizando a empregabilidade feminina, além de ser empreendedora feminina, eu também tenho dentro do meu quadro a grande maioria de mulheres, onde também tenho funcionárias de vários segmentos diferentes. Com isso, eu também consegui fazer a assinatura do Pacto Global da ONU como signatária do Pacto relacionados aos 17 princípios dos ODS. Isso significa que eu sou a primeira lavanderia do Brasil que ter essa assinatura do Pacto Global. Isso é muito importante. Mostra que a gente realmente está preocupada não só na questão sustentável, mas sim em todos os objetivos de desenvolvimento da ONU para a gente poder sempre melhorar e transformar o mundo e deixar o mundo melhor para as outras pessoas. Não só para as mulheres ou para os nossos filhos, mas para toda a comunidade. Acho que é bem importante lembrar, agora no mês da mulher, essas discussões sobre a equidade entre homens e mulheres. E também estamos bastante sensíveis com toda a questão que está acontecendo lá na Ucrânia e temos inclusive irmãs BPWs. Para quem não sabe, eu estou o presidente da BPW Curitiba na minha segunda gestão, no último ano agora. Nós temos irmãs BPWs lá na Ucrânia que estão no meio daquele conflito. Inclusive tivemos a notícia essa semana que a presidente de lá, a cidade onde ela vive, foi bombardeada e ela está em abrigo. Então, tudo isso, a gente precisa olhar para dentro do nosso negócio. A gente precisa valorizar as pessoas que estão conosco. E a gente precisa, muito além disso, não só olhar para o nosso negócio como negócio de dinheiro, mas sim como negócio sustentável. O negócio sustentável, não só olhando para o meio ambiente, isso também é bastante importante, mas também nós temos essa responsabilidade social. Então, muitas vezes, vocês vão ver que a Lavaltique também é ponto de coleta de alguma campanha que está sendo feita, como recentemente foi feita para Petrópolis. A Lavaltique também está há seis anos contribuindo com o Hospital Pequeno Príncipe, com uma pequena doação mensal, mas que olha também como uma garantia e um selo de responsabilidade social. Entendemos que isso é muito importante, não só para o negócio em si, mas isso faz tão bem para a nossa alma e nós sermos também visto pelos nossos colaboradores de uma forma mais humana. Então, isso é muito bacana. Isso torna o clima aqui dentro da empresa muito legal. A participação, inclusive, delas, agora, quando foi feita a arrecadação para as Petrópolis, as próprias funcionárias queriam doar também e trouxeram doações para as pessoas necessitadas. Então, a questão de sustentabilidade hoje, ela, inclusive, também é um marco dentro do marketing. A sua marca, que está ligada às questões sustentáveis, ela tem um valor maior e ela é vista, ela é muito bem vista, ela é vista com outros olhos pelas pessoas que usam. E o que a gente precisa levar em consideração e a gente precisa muito que todas as nossas empresas olhem dessa forma e que as pessoas começam a se preocupar com isso. Com as mínimas questões. Logo no início, quando eu comecei a minha operação, foi muito difícil eu fazer a separação do lixo com os meus colaboradores. Até que um dia, eu levei elas para a sala de treinamento e expliquei para elas. Expliquei o porquê, como que a gente deve fazer, como que isso procede, em simples vídeos e imagens. Nunca mais eu tive que falar algo sobre a separação do lixo. Hoje, isso é totalmente automático. Inclusive, que às vezes a gente tem alguém que vem fazer uma diária, que vem nos ajudar como freelancer, esse alguém é chamado a atenção porque não faz como elas fazem. Então, isso também, elas levam esse conhecimento para casa e levam isso para suas famílias. E olha para todas essas questões. Tanto o meio ambiente como também a responsabilidade social. É de muito valor para a marca. Isso, inclusive, como um jargão de marketing que eu já falei. Mas muito mais a nossa preocupação de a gente ter um planeta melhor, um planeta mais saudável para as próximas gerações. Nós precisamos cuidar de verdade. E de verdade é não só fazer no papel. De verdade é fazer as ações. Isso a gente se propõe a fazer todos os dias. Convidamos todos vocês a refletirem sobre isso, a refletirem sobre essas questões. Por menor que seja a ação que você possa fazer dentro da sua empresa, dentro da sua casa, com os seus filhos, ela vai sim fazer uma grande diferença para o nosso planeta. Então, só para lembrar vocês, vou repetir. Para quem trouxer, 20 cabides tem 10 reais de desconto em qualquer serviço dentro da Lavaltique. Claro, precisam ser os cabides da Lavaltique porque eles são personalizados e eles são bem bonitos. Tá bom? Então, contamos com vocês. Devolvam também os plásticos para que a gente possa dar o destino correto a eles e não misturar com outros lixos. E por último agora, eu quero agradecer imensamente a todos os ouvintes do Flashcast. Adorei a ideia da Ali de fazer um Flashcast. Ela sempre inova e traz sempre coisas muito interessantes para a gente. eu sempre aprendo e principalmente conheço lugares novos e coisas novas em Curitiba. Isso que sempre eu fico muito agradecida. Ali, um beijo enorme para você. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e estamos juntas. Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.